Vamos atrizar aí. Nossa senhora! Êêêêê! Segura aí! É até do melado! Puta merda! Êêêêê! Puta que faz! Tô caindo, hein? Tô caindo! Segura aí, vai segurando aí que eu vou tirando aí. Tem que abrir mais pra velho ou mais? Não, eu acho que dá pra tirar. Puxa, tem muita. Êêêê! Tem até numerado! Tem numerado aí, hein? Esse zero fundo falso. Nossa, tem droga demais! Ainda tem mais a pesquisa! Beleza! Um no carro, dois!